Bom dia, meu nome é Canael Eu sou a Jéssica e seja bem-vindo ao Take the Trip Nós estamos nesse exato momento saindo de Pomerode Indo rumo a Blumenau, aqui em Santa Catarina Quem nos acompanha pelo Instagram sabe que a gente teve problema com a bateria de novo Então antes de mais nada a gente vai ver se a Kombi pega pra gente seguir viagem Funcionou e agora a gente vai até Blumenau, pelo menos é essa a intenção Música Música Chegando aqui em Blumenau nós já percebemos que a cidade é virada em morro Já subimos e descemos vários morrinhos Mas o pior foi chegando aqui onde a gente vai ficar Olha o tamanho dessa ladeira que a gente teve que subir Música Claro que chegando no final a Kombi não aguentou Então eu tive que descer e colocar o calço Ela não foi, então o Canael desceu sozinho e voltou um pouco mais embalado E aí sim ela conseguiu subir E aqui em Blumenau nós vamos ficar no Camping Amigos do Rafa É a primeira vez que nós ficamos com a Capitu em um camping E essa subidinha é pra chegar até ele Subidinha é modo de dizer, porque é uma subida bem pesadinha pra Kombi E a gente já sentiu um pouquinho do que são os morrinhos daqui Mas assim também, foi pesada pra nós Assim como nós já tivemos problemas lá em Minas com isso Mas já falaram que outras Kombis sobem Inclusive quando nós estávamos parados no meio da subida Uma outra Kombi passou por nós pra fazer uma entrega aqui Então é a Capitu que está se fazendo Música Como nós chegamos na hora do almoço Eu já vou começar a preparar o nosso Agora que nós já almoçamos A gente vai pegar pra mexer na Kombi E tentar resolver esse problema Ou eliminar ao máximo o que pode ser Algumas pessoas no Instagram já falaram que pode ser o platinado Mal contato no motor de arranque dela E o alternador Como o alternador, nós ficamos sabendo de um teste bem simples de fazer Um teste caseiro Pra saber se está funcionando O Maidana passou pra nós Que ele faz nos carros dele De fazer o seguinte Ele dá partida no carro Tira a bateria E se o carro continuar funcionando só com o alternador É porque está bom o alternador Agora se morrer assim que desconectar da bateria Aí é um problema justamente com ele Então nós vamos fazer isso Esse primeiro teste E caso esteja funcionando corretamente o alternador A gente vai tentar procurar o outro problema Que pode ocasionar isso Enquanto a gente almoçava Nós deixamos a bateria carregando Não sei se consegue ver o carregador aqui atrás de mim E segundo o carregador Ela já alcançou os 100% Então a bateria está ok Por enquanto E vamos tentar resolver isso o quanto antes Deixei praticamente desencaixado ali Desconectado Está só encaixado o polo na bateria E agora a Jéssica vai ligar lá Pra gente ver se está funcionando Entra lá e espera eu falar que pode ligar Pode ligar Pisa amor Vai de novo Pode ligar Se esse era o teste que precisava ser feito Para ver se funcionava Funcionou O alternador supostamente está funcionando Como eu disse Se for esse o teste mesmo Eu desconectei os cabos ali Depois da Jéssica da partida E continuou funcionando normal a Kombi E depois ela desligou E nós tentamos de novo E funcionou Então agora vamos ver o que pode ser isso Já aproveitando Que tivemos que desconectar aqui Os cabos da bateria A gente está dando uma olhada também Na conexão, nas conexões que estão na bateria E pelo que eu vi aqui O fio que conecta o nosso disjuntor Do fio positivo Lá da bateria estacionária Com esse daqui Esse terminal aqui está todo enferrujado E o fio estava meio solto Então a gente já resolve isso Dá um jeito para não ter problema depois Também já aproveitamos para dar uma apertada a mais Aqui nos cabos da própria bateria Vale saber se não é esse o problema também E essa Kombi aqui Está dando tanto problema E a gente no fim das contas Está fazendo só vídeo Arrumando a Kombi Ou consertando uma coisinha Porque eu estou afim de pedir um estágio Lá para o Tonela Está difícil Tonela, contrata eu aí Um mês Para me ajudar a ficar Por dentro de tudo da Kombi aqui Para descartar de vez Que é um problema no nosso alternador Agora a gente está saindo Para comprar um multímetro Para ver se está fazendo A carga certa ali Da bateria Tomara que esteja tudo ok com ele O primeiro teste deu certo Mas vamos fazer esse teste Como segurança Para ter 100% de certeza Depois de uma longa caminhadinha Nós estamos de volta Acabamos comprando um multímetro E um cabo de chupeta Para Kombi Porque nós não tínhamos E como está tendo esse problema Eu acho que é muito útil ter Nós gastamos R$24 no multímetro E R$42 no cabo Mas como nem tudo na vida São flores O multímetro que a gente comprou Parece que está com defeito Porque ali na telinha dele Os números estão aparecendo Metade apagados Estão dando umas informações erradas Então amanhã Nós vamos deixar para amanhã Porque já são 6 horas da tarde Amanhã a gente vai lá trocar E aí nós seguimos com os testes aqui E ver se dá tudo certo Só vamos aproveitar agora Para tomar um banho Tomar um café E fazer as coisas que a gente tem que fazer Dentro da Kombi também Porque o trabalho não é só aqui nela Muito bom dia Com um tempo não muito favorável Aqui em Blumenau Nós estamos agora nos preparando Para ir até a loja Para trocar aquele multímetro E antes disso Eu quero mostrar para vocês Já que eu estou indo lá Escovar os dentes Como é um banheiro De um camping Aqui Olha só Que nem parece que é de camping Olha só esse banheiro Aqui são as nossas Coisinhas de escovar os dentes E tem tapete Isso daqui é um banheiro de camping Imagina se esse pessoal aqui Fosse dono de hotel Olha esse chuveirão ali Tudo bem limpinho Cheirosinho Se vocês estivessem aqui Vocês sentiriam o cheiro Tem essa paradinha aqui Para dar o cheirinho no ambiente Tem uma decoraçãozinha Nada de banheiro sujo E fedido não E depois de fazer a troca Nós voltaremos para fazer os testes Aqui na Kombi E agora de dentes limpos E hálitos frescos Voltamos para a programação normal Vamos fazer a nossa saga Para resolver esse problema Da bateria E além desse banheiro Super cheiroso e limpinho Outra coisa daqui também É que o camping Fica muito bem localizado Bem de frente praticamente Com a Vila Germânica E olha só Vou mostrar aqui para vocês Daqui de cima Dá para ver já Aonde que fica Lá ó Espero que dê para ver Nessa torrezinha aqui Que tem o relógio Fica a Vila Germânica Que é onde acontecem Os Oktoberfest Aqui no Brasil Uma festa gigante Que nós provavelmente Não vamos conhecer Mas caso a gente Venha a conhecer Nós mostraremos aqui para vocês Agora sim Com o multímetro novo A gente vai fazer o teste E primeiro de tudo Vamos conectar na bateria Para ver se está batendo ali Os 12,5 para saber Se a bateria está ok Aí depois Nós ligamos o carro Para ver se bate lá Os 13,5 14 Que daí a gente sabe Se o alternador está funcionando Deu 12,8 E agora nós vamos ligar Lá na frente A Jéssica vai pisar No acelerador Para ver se passa Para esses 13,5 14 Que significa Que o alternador Está carregando Essa bateria Fizemos o teste Agora então Chegou a ir até 13,9 Então pelo que a gente sabe O princípio Não é para ser nada No alternador A princípio isso é bom Porque o alternador A gente sabe Que era a opção mais cara Que a gente teria que resolver Então ainda temos Que achar outro problema Pelos testes que nós fizemos O princípio realmente Não é o alternador E também não é a bateria Ontem nós tiramos o dia Para dar uma volta Com a Kombi Para ver Para fazer os testes com ela E ver se aconteceu de novo Não aconteceu Mas nós vamos ficar ligados E para encerrar esse vídeo A gente quer dizer Que não aconteceu mais nada E caso venha a acontecer Nós atualizaremos Aqui nós gravaremos Outro vídeo Ou falaremos sobre isso Em algum outro vídeo Assim como se não acontecer A gente vai avisando Ah não deu mais aquele problema E assim nós seguiremos A nossa viagem Nesse momento Nós estamos no meio De um vídeo Que nós estamos gravando Por Blumenau E esse dia que nós tiramos De teste Para ver se a Kombi Estava ok ainda Foi justamente Enquanto nós estávamos Andando pela cidade Conhecendo e gravando Outro vídeo Que virá após esse Que você está vendo agora Então se você chegou Até aqui Deixe seu like Aqui no vídeo Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E compartilhe esse vídeo Com um amigo seu Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau